Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar com o seu dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Folha de São Paulo, moradores acham oito corpos em favela do Rio de Janeiro após ação policial. Capa do jornal Estado de São Paulo traz relator do Auxílio Brasil prever reajuste anual pela inflação. E no jornal O Globo, impasse nas prévias aprofundam a crise no PSDB. Destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No jornal A Tarde, o foco é Salvador sobe três posições em ranking de competitividade. A capa do jornal Correio traz vitória perde para o CRB e depende de um milagre para escapar do rebaixamento. E na tribuna da Bahia, economia, Bolsonaro sanciona lei que cria auxílio gás. A capa do Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia traz presidente da Alba visita Martagão Gesteira e se compromete a aumentar contribuição em hospital referência no tratamento de câncer infantil na Bahia. Na página da Rede Alba, novembro azul, cuidar da saúde é coisa de homem. Confira agora as notícias internacionais. O britânico The Guardian traz na capa acidente de ônibus na Bulgária mata pelo menos 45 pessoas. E no norte-americano The New York Times, homem acusado de matar cinco na parada de Winconsen, tem longa ficha policial. Vamos à previsão do tempo para hoje. Na capital baiana, Salvador terá uma terça-feira com algumas nuvens. Pode chover. Mínima de 25, máxima de 28 graus. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, boa terça e até amanhã.